A TV do povo de Deus E até hoje eu não estava bem, Senhor E eu chorava, amargurada Mas o Senhor estava me covando O Senhor estava me levando do deserto Para me pensar ali E muitas coisas passaram na minha vida E o Senhor tem me levantado O Senhor tem nos levantado E levantado a dupla lei de reza Para adorar o nome do Senhor E eu comecei a escrever E eu comecei a escrever Senhor, eu te agradeço Eu te agradeço pelas lutas Eu te agradeço pela vitória E nós vamos adorar a Deus nessa noite E eu quero que você Do fundo do seu coração Agradeça o Senhor, levante a sua mão Se comigo e diga Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por que o Senhor tem me dado os ritos, Vitória Com um minuto Declado pra mim, por favor, irmão Por favor, eu te agradeço, Senhor Senhor, eu vim aqui Não para de pedir Mas para te adorar Dizer que és fiel a mim Tanto as aflições Na caminhada Espinhos por onde passei Aflições eu carreguei Foram noites de tormento Só Deus sabe quantas lágrimas Só Ele sabe Eu derramei Sabe o que eu pensei? Pensei, este é meu fim Ninguém olha para mim Até parece que Deus Eu pensei assim Me adorou Quando angústias do inferno Cercavam minha alma Eu senti Tua doce calma Me envolver Sabe o que eu pensei? Uma brisa que desceu do céu Invadiu meu coração E eu senti o Teu amor Vindo em minha direção Jesus chegou E mudou a minha vida Jesus chegou Gostando do amor Gostando do amor que eu não conhecia Tua voz doce Como o som de muitas águas Como o som de muitas águas Arrancou do peito Eu não estou sozinho Estou sozinho O Senhor está comigo Tua presença Está aqui junto de mim Eu te agradeço É isso Te agradeço Porque és fiel Amém Aleluia Aleluia Tu és fiel Senhor Diga Tu és fiel Amém Eu sei Este é o meu fim Ninguém olha Para mim Até parece que Deus Me abandonou Ao fim de pé Quando duchas O inferno Cegava Minha alma Eu senti Tua doce calma Me envolver Uma brisa que desceu do céu E invadiu meu coração E eu senti o Teu amor Vindo em minha direção Jesus chegou E mudou a minha vida Jesus chegou Mostrando amor Que eu não conhecia Tua voz doce Foi um sonho De muitas águas Mas a voz doce Ele arrancou do meu peito Toda dor e solidade Jesus chegou Entirei tanto o meu caminho E eu posso cantar Porque não estou sozinho Tua presença Estar aqui junto de mim Estar aqui junto de mim Por isso te agradeço Porque assim eu amo Tu és fiel Senhor 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 Eu fiel Senhor Eu fiel Senhor Eu fiel Senhor Eu fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Amém Aleluia!